O Teu Espírito Santo derrama o Senhor Sobre os que o esperam com fé e com fervor Senhor, vencerá-nos com o Espírito Santo E venha alegrá-nos com o Teu bondoso ladrão É para nós, precioso, ó Santo Redentor Eu não te vivo ao beijado, perdido e de valor Senhor, vencerá-nos com o Espírito Santo